Os bancos não devem fechar as agências nas cidades que anteciparem os feriados municipais. Os bancos não devem fechar as agências nas cidades que anteciparem feriados municipais. Mas o atendimento será normal? Também não. Em nota, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, diz que haverá em caráter excepcional atendimento presencial e contingenciado, mediante triagem, controle e adoção de rígidos protocolos sanitários, em especial para os casos de recebimento de benefícios sociais, pagamento de salários, aposentadorias e pensões. Aqueles que não têm acesso a canais digitais ou remotos. É para ir ou não até uma agência? Ó, a recomendação é para usar os canais digitais de atendimento. Os bancos recomendam aos seus clientes e à população em geral, concentrar ao máximo suas atividades bancárias via aplicativo de celular e internet, pelo atendimento telefônico e nos caixas eletrônicos, nas salas de autoatendimento das agências e caixas 24 horas. E como ficam as contas que vencem nesses dias de antecipação de feriados? Olha só, as datas de vencimento não mudam, ou seja, as contas precisam ser pagas no vencimento. Os bancos por iniciativa própria não podem alterar essas datas, pois observam as condições contratuais com os emissores de boletos e as normas de liquidação e compensação de pagamentos do Banco Central. Todas poderão ser pagas pelos canais digitais ou nos caixas automáticos, sem a necessidade de deslocamento às agências bancárias, conforme orientou a FEBRABAN. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.